Olá, internautas do Patrocínio Online, obrigado por esse espaço. A Polícia Militar de Minas Gerais desencadeou uma operação após a ocorrência de um furto de defensivos agrícolas ocorridos na cidade de Iraí de Minas. Então, tendo em vista o fato de ter ocorrido essa situação na madrugada de sábado para domingo, a Polícia Militar se organizou e começou os levantamentos. E através de um trabalho conjunto entre várias cidades de Minas Gerais, destacando Beraba, Patrocínio, Monte Carmelo, Iraí, Fronteira, Frutal, realmente envolveu mais de 10 cidades nesse trabalho. Foi uma ocorrência que durou um trabalho incansável dos militares, de mais quase 40 horas de trabalhos ininterruptos, de levantamentos. E graças a essa integração da Polícia Militar com todas as cidades da região, inclusive envolvendo a Polícia de São Paulo, tendo em vista que um caminhão baú que foi utilizado no furto dos defensivos em Iraí de Minas, ele foi abordado e apreendido na cidade de São Paulo. Então, essa troca de informação constante das polícias militares também de outro estado. Então, foi uma operação muito, uma operação exitosa, de muito trabalho, mas que nós conseguimos, com esse trabalho, recuperar 100% da carga que foi, dos produtos que foram furtados em Iraí de Minas. Com relação a essa quadrilha, ela já realizou diversos furtos em cidades de Minas Gerais, desde o sul de Minas até o norte de Minas. Diversas cidades já foram vítimas dessa quadrilha. É uma quadrilha organizada, ramificada com cidades em Minas Gerais, também em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, é uma quadrilha que atua, pelo menos, em três estados diferentes. Realmente, é uma organização criminosa, que vem causando prejuízos enormes, tendo em vista que a carga de Iraí de Minas, aproximadamente R$ 2 milhões que foi recuperado, e mais produtos de outros furtos também, de outros crimes que ocorreram e foram recuperados. Então, além da recuperação e retornar esse material para a vítima, a gente acredita que o grande passo que a Polícia Militar deu foi a desarticulação dessa quadrilha, identificando os cabezas, identificando membros dessa quadrilha, a preensão de veículos utilizados por essa quadrilha. Então, um resultado muito importante para a nossa região, e eu tenho certeza que vai surtir o efeito. E nós temos observado que, patrocínio, a região, nós temos conseguido evitar esse tipo de criminalidade. E, além disso, quando acontece em outras cidades e tem alguma conexão com o nosso município, com a nossa região, nós estamos conseguindo dar essa resposta e fazer a apreensão desses criminosos. Não, com relação à prisão da quadrilha que foi apreendida, presa, os criminosos, com relação ao roubo de carga de café, essa quadrilha é mais focada na questão dos defensivos agrícolas, revendas, estoques maiores. São quadrilhas diferentes. Então, é importante você citar essa ocorrência. Isso mostra que, em menos de dez dias, a Polícia Militar já fez a desarticulação e a prisão de duas quadrilhas que vinham incomodando e atuando em patrocínio na região. Então, o que a Polícia Militar tem a dizer, principalmente, a gente diz para a sociedade, é que, confia na Polícia Militar, nós continuamos motivados, imbuídos, realmente, de criar um ambiente seguro, tanto um ambiente da área urbana, como um ambiente rural, e nós temos conseguido, com a redução, cada dia, cada vez mais, a redução criminal em nossa região, e nós vamos continuar para melhorar ainda mais. Agora, os criminosos, o que nós temos que dizer é que a gente continua trabalhando, e vamos continuar fazendo levantamentos, fazendo a prisão dessas quadrilhas que vêm incomodando a nossa região.